Ali o BG controla Tô legal, mê? Eu já vos disse que só serei derrotado no dia 32 Então por que que vocês sempre ficam à espera mas nunca viram dois? Ou só serei derrotado quando o Chineco ir mostrar um calendário da Mayuia Que bate até dia 33 DJ se é pra estrada E só é quem o responsável DJ se é pra estrada O mundo da droga é assim O mundo da droga é ruim O mundo da droga é ruim Não me dê por tu cacau da comba Mulher vai do funeral a ma pia Mulher vai da ma pia Só se é metido em quadrilha Metido em quadrilha Isso é frustração Mas isso é frustração Isso tudo é frustração Isso é frustração A mulher não comba 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 Sua hora do suoro comerá-se o pão Junto com sua família, junto na mesma alegria Vê cada dia que passa, acontece muita maravilha Estou ouvindo falando a nome de puto da causa Comba, de despreção das antena Até parece que é guerra, muitos jovens perderam De uma maneira, puto perdido nas drogas Mundo da droga é assim O mundo da droga é ruim O mundo da droga é ruim O mundo da droga é ruim Não me dá puto da causa comba Mulher faz o funeral na pia Chove metido em quadrilha Isso é frustração Mas isso é frustração Isso tudo é frustração Isso é frustração A bolança no comba Ambulança não 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 comba Mano se livra das drogas Essa vida não compensa Por isso mano acredita Melhor grupo é a polícia Se a Numa é na dança Sai no mundo da delincuencia Essa notícia do dia Mulher faz de forneira na pia Por isso no meu bairro Até parece uma liga De cada dia que passa Sempre tão monta quadrilha Jove estado de fúria Pequena luta solta a catana Limaraço na cintura Também já tenho uma faca Esta concedida de vida Mundo da droga é enfim Mundo da droga é assim Mundo da droga é ruim 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 Cometre um puto que tá causar comba Mulher faz de forneira na pia Forneira na pia Justo é metida em quadrilha Metida em quadrilha Isso é frustração Isso é frustração Isso é frustração Isso tudo é frustração Isso é frustração A bolança não comba Sim, sem esquecer ali o papoite não dos bolsos e o Iusuf E o papoite de bolacha e também papoite de litro Ali o dos lamba, conjunto e do gueto Ali o lino B, ali a correntada Ali o Zenoi, que saca do mato Conjunto e do gueto Ali o Zabonula, ali o Dauvane, ali o Tafase Vodica pura, contaremos do Chegavera Também o próprio Oceano, ta batata de dinheiro Ali o Splatinho Ali o Zotobê também repa nova A bolança não comba A bolança não comba DJ-se é para a estrada O Lerigénio